Você tem ideia de como o malware é desenvolvido? Pelo menos tem uma noção de como ele funciona e como ele pode atingir o seu computador ou seu celular? Então, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e vou trocar uma ideia com você aqui sobre malwares e como eles são desenvolvidos, quais são as possibilidades para o desenvolvimento de um malware, qual é o objetivo normalmente disso e tudo mais. Então, fica comigo que a gente vai falar sobre esse assunto, vamos entender por que a gente, por que vamos, porque você pode acrescentar nesse vídeo aqui com as suas opiniões, dicas, com sugestões aqui embaixo nos comentários. Então, se você tem alguma coisa para falar, deixa aqui nos comentários que eu sempre leio todos e tento reagir a todos aí. Se for bastante interessante, a gente pode começar uma discussão. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal também, que isso é bastante importante para a gente alcançar a nossa meta desse ano, que é chegar próximo dos 100 mil inscritos. E, bem, basicamente os malware, eles são softwares mal intencionados, mas não, o nome não é por causa disso, porque senão o software normal seria o bonware, e não é, é só software. E, basicamente, esses malware, eles são divididos em diversas categorias, porque existem vários tipos de malware. Você provavelmente já ouviu falar em algum deles. Um dos mais conhecidos aí é o cavalo de Troia, o conhecido Trojan, que é uma categoria bem específica de malware. Mas a gente tem outras aí, a gente tem o Keylogger, a gente tem o Backdoor, a gente tem vários outros tipos de malware com objetivos específicos, com funcionalidades totalmente diferentes. E, só a nível de curiosidade, vamos falar só rapidinho sobre o tal do HAT, né? Remot Access Trojan, que é basicamente um Trojan modificado. O cavalo de Troia, como eu disse, que é o mais famoso de todos, ele é basicamente um software malicioso que se passa por um software real. Normalmente, ele tem as funcionalidades desse software real que ele está se passando, mas, na realidade, existem fragmentos de código que injetam comandos dentro da sua máquina. E o HAT, ele basicamente consegue ter acesso completo ao seu computador, muitas vezes, inclusive, acesso à sua webcam, tela, microfone em tempo real. Então, o HAT é uma categoria específica que fica dentro do cavalo de Troia. Mas, como eu disse, existem várias categorizações, vários tipos e vários funcionamentos desses malware. Mas, afinal, como esses softwares mal intencionados são desenvolvidos? Hoje, existem diversas possibilidades para o desenvolvimento de um malware. Inclusive, aqui no Guia Anônima, eu já mostrei protótipos sobre o desenvolvimento de um ransomware, por exemplo, que é um tipo de malware. Tem aqui no canal, a gente desenvolveu um protótipo de ransomware em Python. E lá no nosso curso, no Python para Hackers, a gente desenvolveu alguns outros tipos de malware em formato de protótipo também. A gente falou lá sobre o ransomware, sobre backdoor e também sobre Troia. Então, mostrei um código em Python que tem essas funcionalidades, que tem esse objetivo de ser um malware. Mas, normalmente, o malware, ele não é desenvolvido em Python. A gente só utilizou essa linguagem por ser a linguagem que a gente estava trabalhando ao longo do curso. E também, é claro, por ser ali a linguagem que eu mais tenho domínio. Mas, normalmente, os malwares, eles são desenvolvidos especificamente para cada sistema que ele quer atingir. Então, se ele quer atingir um Windows, por exemplo, ele provavelmente vai ser desenvolvido em C ou em C++, que é uma linguagem bastante, né? Que são linguagens bastante utilizadas pelo sistema operacional da Microsoft. Assim também como, se ele quiser atingir um Linux da vida, ele vai utilizar um C. Mas, existem outras linguagens que também são muito conhecidas pelo desenvolvimento de malware. A gente tem um assembly, que é uma linguagem de baixo nível, que já afetou e já conseguiu causar um caos, misturado com outras linguagens de programação, em diversas máquinas ao redor do mundo. Inclusive, no livro Contagem Regressiva até o Zero Day, é apresentado de uma forma bem interessante a explicação de como o Stuxnet afetou diversas máquinas e diversas... Como é que é o nome da parada? E diversas fábricas... Fábricas? E diversas indústrias de enriquecimento de urânio. Então, foi um super vírus, foi um super ataque, o Stuxnet, e ele utilizou ali tanto o C quanto o assembly para conseguir efetuar os ataques a essas máquinas de enriquecimento de urânio. Então, foi um ataque super badalado, que inclusive existe aí o livro, né? O Contagem Regressiva até o Zero Day, que é um livro excelente. Ele não é técnico demais, ele não é chato demais, ele mistura ali o técniquês com o jornalístico, e fica super interessante de entender o que aconteceu, como que aconteceu, e principalmente como os profissionais de segurança da informação conseguiram lidar com aquilo naquele momento. Então, o assembly, ele também é uma linguagem muito utilizada para o desenvolvimento de alguns fragmentos de malware. E, basicamente, é possível fazer uma mistura entre essas linguagens de programação. Por exemplo, desenvolver um módulo em C, desenvolver outro módulo em C++, desenvolver outro módulo em Python, até mesmo porque você consegue otimizar, né? Putz, o Python, por exemplo, ele é mais performático em X, o C é mais performático em Y. Então, faz uma conexão entre esses módulos e se desenvolve cada módulo com uma linguagem diferente. É claro que pode ter um problema na compatibilidade, mas se tudo for bem feitinho, as coisas acontecem aí de uma forma bem interessante. E o malware em si, ele não é simplesmente um código que você baixa e ele começa a executar tarefas na sua máquina. Apesar de que pode ser, sim, uma funcionalidade de um malware mais simples. Então, por exemplo, eu desenvolvo um malware que ele executa vários comandos na sua máquina pré-configurados, pré-carregados dentro dele, e esses comandos vão abrir portas, vão me dar acesso a um shell reverso, alguma coisa do tipo. E sim, é uma possibilidade. Mas existem malwares que são um pouco mais sofisticados, que eles conseguem fazer, por exemplo, a execução de zero days, que nem mesmo a fabricante daquele software conhece. Que também foi exatamente o que aconteceu no caso Stuxnet, onde, por exemplo, foi executado lá vários zero days em cima dos sistemas operacionais. E o zero day, bem estranho, na extensão .ico, que é a extensão de ícones do sistema operacional. Então, quando existe um zero day, e esse malware, ele se aproveita desse zero day para fazer ali o seu trabalho interno, é muito mais difícil conseguir identificar esse cara. Porque esse zero day não é reconhecido pelo vendor do sistema, pelo desenvolvedor do sistema, pelo fabricante, por quem mantém o suporte dele. Então, acaba que você nem sabe que está sendo atacado. E, inclusive, essa é uma das características que diz que um ataque está sendo bem feito. Basicamente, é quando você não tem ideia que você está sendo hackeado, mas você está sendo hackeado. Existe coisa melhor do que isso para um hacker? Para um criminoso? Não existe. Tipo assim, ele está te hackeando e você não imagina que ele está te hackeando. É loucura, mas acontece. Confia em mim. Inclusive, existe uma métrica de aproximadamente 240 dias que a empresa, ela demora para descobrir que ela está sendo chumbada pelas costas. Ou seja, 240 dias com algum criminoso dentro da sua rede fazendo monitoramento e roubo de informações e a empresa não tem ideia de que essa porra está acontecendo. Então, imagina se um zero day é utilizado para esse tipo de tarefa. O quão difícil é pegar esse cara? Porque, dependendo do malware, ele vai fazer muitas ações em rede. Dependendo do malware, ele vai fazer pouquíssimas ações em rede. Então, tudo depende de como esse malware está funcionando. Sei lá, vai que é um malware configurado para enviar os dados toda sexta-feira a 1h32 da tarde. Ou, assim que ele rouba alguma informação, ele envia. Ou, por muitas vezes, ele é simplesmente um malware destrutivo. Algum ransomware que não faz backup das informações e simplesmente sai criptografando toda a máquina. Ou, algum malware em específico com o objetivo de limpar o HD ou tentar destruir alguma placa, tentar destruir algum componente de hardware. E, por mais louco que seja, isso já aconteceu. Então, é impossível borrar algum componente por meio de um software. Até porque o software, ele está diretamente conectado com o hardware, né? E, é claro, que existem falhas infinitas e falhas em lugares que a gente nem imagina que existissem, né? Por exemplo, as falhas nos últimos anos nos processadores AMD e processadores Intel. Quem diria que a galera iria encontrar falha na arquitetura dos processadores, nos processadores em si, em como eles são desenvolvidos. Isso é muito loucura. E dá pra ver que você pode ser onado de qualquer lugar, de todas as direções, né? Bem louco isso, na realidade. Mas, bem, como eu disse, o malware, ele pode ser desenvolvido em várias linguagens, ele tem várias funcionalidades e vários tipos diferentes de agir quando ele consegue acessar o seu alvo. Principalmente, né? Ele manter esse acesso ao seu alvo. Então, o malware, ele, na maioria das vezes, é executado, primeiramente, por um humano. Então, algum tipo de ataque de engenharia social, algum tipo de phishing, ou até mesmo algum acesso físico àquele dispositivo pra fazer com que ele seja executado dentro da sua rede-alvo. Ou, quando se encontra alguma vulnerabilidade dentro de algum computador, servidor, ou algum outro tipo de endpoint que permite fazer o download ou a execução de algum código malicioso. Então, existem essas duas principais portas de entrada. Ou um erro humano, ou alguma falha de sistema. Além disso tudo, o malware, depois que ele é executado dentro da máquina, normalmente, ele fica por lá fazendo uma coleta de informações sobre o sistema operacional e verificando tudo que está rodando dentro dele. E caso ele faça alguma conexão reversa com algum servidor do cybercriminoso, no caso, ele faz essa conexão devagarinho, normalmente. Aos pouquinhos, pra não chamar atenção, e quando se faz essa comunicação, existe ali todo um controle de tráfego pra não dar BO, toda uma camuflagem pra que ele não seja detectado de uma forma muito simples. E também, né, a gente tem que entender que ele está na máquina, mas não significa que ele vai permanecer lá por muito tempo. Então, o malware, ele também tem que se estabelecer dentro do sistema. Ele tem que colocar algum tipo de função pra executar quando o sistema é ligado. Ele tem que fazer essa comunicação reversa com o administrador do malware quando o sistema é ligado. então ele tem que se manter após exploração que, inclusive, a gente tem dentro do Pentest. E olha só, pra gente finalizar, você viu aqui que ao longo desse vídeo eu falei um monte de palavras em inglês, né? Mauer, ou Nah, e Reverse Shell, e os cacete. Tem um monte de termos extremamente técnico, mas algumas palavras que, se você traduzir ali, talvez façam sentido, porque a gente sabe que na área de tecnologia a gente usa o inglês pra caramba. E é exatamente por isso que o pessoal da UpCive está patrocinando esse vídeo. Eles são uma escola de idiomas que não tem só curso de inglês, tá? Eles têm outros cursos de outros idiomas, como o espanhol e o francês. E o inglês, é claro, que pra gente, da área de tecnologia, é essencial e facilita muito a nossa vida. Se você parou pra pensar e parou pra analisar bem direitinho o meu inglês, ele não é tão bom. Por isso que eu comecei um curso de inglês na UpCive. pra você acessar com desconto exclusivo pro pessoal aqui do Guia Anônima, é só você clicar no link que tá no comentário fixado. Você não vai conseguir esse desconto em outro lugar lá dentro da UpCive. É um desconto exclusivo pra gente que é parceiro da UpCive nesse ano de 2022. Beleza? Então aproveita aí e pra gente finalizar mesmo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo no seu grupo de estudos e seguir a gente lá no Instagram, arroba canal Guia Anônima. Todos os nossos links de curso e tudo mais estão todos eles aqui na descrição e dos vídeos que eu citei estão no card, beleza? Então é isso, muito obrigado aí e espero que você tenha curtido esse vídeo e esteja gostando do novo cenário, do novo formato de edição. Eu tô tentando melhorar, eu prometo. Eu juro, eu não sei qual frase usar agora. É isso, valeu e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.